Está vendo a minha apresentação aí? Sim, sim. Então tá. Então pode ir. Tá? Então tá. Boa noite, pessoal. Eu hoje estou a apresentar a parte do Eduardo Sarkis. Eduardo Sarkis, ele é graduado em Física pelo FG, tem mestrado em Educação pelo FG e doutor curado também na área de Educação, mais na área de Ensino, também pelo FG. Claro que você tem aí os 40, 50 minutos, depois o segundo, pode ficar à vontade. Depois não, não é perigoso. Então tá. Tá bem. Obrigado, Juscelia. Eu vou manter esse WhatsApp aberto aqui só para a gente sempre falar comigo, por causa da minha dificuldade aqui de te ouvir. Uma boa noite, pessoal. A ideia de conversar com vocês, assim, sobre ensino de matemática, né, surgiu do convite aí que o pessoal fez, eu agradeço bastante o pessoal do Prof. Matemática pelo convite, por essa oportunidade, e isso é um desafio, né, a gente falar um pouquinho da matemática. tem tanta coisa para falar do ensino de matemática, e eu estou envolvido com isso há muitos e muitos anos, né, e não só de matemática, mas de ciências também, que é uma área que eu gosto muito, mas, por circunstâncias, né, de trabalho, da vida, eu sempre fui mais convidado, mais chamado para trabalhar com professores nessa área de matemática, né, uma área que parece que tem muita demanda, e é interessante que não é uma demanda só nossa, né, é uma demanda até mundial, eu diria assim, da gente compreender melhor como é que trabalha a matemática. E aí, a ideia dessa palestra, dessa conversa, é a gente tentar lançar algumas ideias, algumas luzes sobre essa pergunta, por que é tão desafiador aprender matemática? Eu poderia trocar também ensinar por aprender. Por que é tão desafiador aprender matemática? Então, a ideia é a gente trabalhar essa conversa a partir de um posicionamento do Brasil, por exemplo, no mundo, né, sobre ensino de matemática, e depois a gente tentar descobrir, né, o que está por trás dos resultados e tal que a gente vê no mundo, e o que a gente pode pensar, no sentido de tentar contribuir para que a gente tome mais consciência e consiga fazer um trabalho mais consciente nessa linha, né, de educação matemática, né, de ensinar a matemática, né? Bom, então, eu vou pegar três tópicos que eu acho que vão nos ajudar a conversar, que seriam as práticas matemáticas, quer dizer, a matemática que se faz fora da escola, né, a extrapolação dos muros da escola, quer dizer, a matemática que se faz na vida, né, que eu acredito que é uma matemática, que é uma parte importante da nossa conversa, depois o conhecimento matemático formal, ele tem uma história, então a gente tentar citar essa história e por que essa história é importante para quem está ensinando matemática, né, e considerar também a aprendizagem como um fenômeno coletivo, mas que exige uma maturidade de pensamento, aí um pouco da linha, né, daqueles que discutem a cognição humana como os precursores lá, o Piaget, o Vygotsky, e aquele debate, né, sobre como é que a gente aprende, como é que a gente aprende coletivamente, como é que a gente aprende, quer dizer, a perspectiva do Piaget mais individual, do Vygotsky mais coletivo, isso dá muito debate, não vou entrar nos detalhes desse debate, não, tem até um texto publicado sobre isso, mas vamos adiante, né, então como é o desempenho, vamos começar dessa pergunta, como é que é o desempenho dos estudantes brasileiros quando, né, esse desempenho está comparado com estudantes de outros países? Bom, a gente sabe que não vem muita coisa boa por aí, nós vamos pegar aqui como é que estava o ranking do Brasil em 2015, 2016, então nós temos aí 70 países avaliados, e esse é dado pelo PISA, né, que é um ranking mundial, que tem suas provas específicas e tal, e aí as pontuações, os países verdes, né, com pontuação acima de 500, os países em ocre aí de 450, 500, e abaixo de 450. E o Brasil está bem, bem mal, né, em 70 o Brasil ficou no 63º lugar aí a pontuação do Brasil, né, no PISA, e esses verdes aqui, eles vão até 21, os países em verde aí. Isso foi 2015, 2016, agora vamos ver o de 2018. Eu pedi, qual é o nível que é avaliado aí nesse PISA? Qual é o nível? O nível fundamental, médio? É, é, é a educação clássica, né? Tem os detalhes lá, tá? Olha lá, 15-year-old students, está vendo? Está escrito aqui em cima, estudante de 15 anos, quer dizer, é final de ensino fundamental, ensino e finito do ensino médio, tá? Quando pula para 2018, mesmo gráfico, né, de 15 anos de idade, eles pegaram agora 77 países, o Brasil aqui, ele estava no 63º, ele abaixa para o 66º. Em 77, nós estamos no 66º. Curiosamente, né, a Argentina que estava adiante da gente, e olha para vocês verem, a Argentina estava no ocre, ela passa para o vermelho. Isso é uma coisa... Quer dizer, tem tudo a ver com a situação política, com a situação econômica do país, né? A Argentina passou por uma crise muito violenta, né? E os reflexos no desempenho da escola. Lá nos verdes, olha lá, a China pula, né? Do décimo lugar, 514 pontos, para 578. Quer dizer, a China dá um salto para o primeiro lugar ali. Mas aqui, né, vamos considerar que qualquer desses países que está entre os verdes, está muito bem, né? E a gente não tem um país aí da América Latina entre os verdes, né? A América Latina está toda vermelhinha. Bom, hein? Quando a gente vai para a matemática, a coisa piora um pouco, ó. Quando a gente pega as pontuações em matemática dos resultados por país, a gente vai ver que os primeiros continuam a China, né? Singapura, Macau, Hong Kong, Taiwan, etc. Aí pula o Brasil, vai lá para... Não, 66 ainda não apareceu o Brasil, ó. Em 78, o Brasil está em 70. Quer dizer, tem poucos países... De novo, a Argentina abaixa o Brasil na matemática também, né? Então, quer dizer, o Brasil não está com um bom desempenho aí, de jeito nenhum. Mas isso aqui eu acho que não é novidade para ninguém, né? E é uma coisa muito persistente, vamos dizer assim, tá? É uma coisa que há muito tempo vem acontecendo, apesar de tentativas de melhora e tudo, mas a gente que é professor, nós sabemos qual é o nível de desvalorização do ensino mesmo, da educação no país, isso reflete esse número, não tem a menor dúvida, né? Que isso reflete por aí. Bom, e aí a gente pode cair no muro de alimentações, falar das condições de trabalho do professor, especialmente os professores de escola pública, do ensino fundamental, do ensino médio, né? E a gente sabe que são condições extremamente precárias, embora nos outros níveis também a gente não esteja tão melhor assim, coisa nenhuma, né? Mas são condições bastante precárias e que refletem mesmo um país que não tem, né? Que a educação está fora dos trilhos há muito tempo. Então, são muitos e muitos fatores. E, por outro lado, eu acho que a pergunta que eu preciso de trazer para o pai, que eu acho que a gente tem que conversar sobre ela, espera aí, mas qual é a luz no fim do turno? Pelo menos a gente tem que saber o que a gente quer, do meu ponto de vista, né? Pelo menos a gente tem que saber o que a gente pode fazer. E quando eu vou falar aqui, sinceramente, honestamente, eu não estou falando de utopias, não, tá? Eu estou falando de coisas que eu vivi de fato, né? Eu venho, eu estou vinculado a esse, a escola pública, o ensino de matemática, escola pública há muito tempo. Então, é realmente a minha praia, vamos dizer assim, né? É onde eu conheço muita coisa, vivi muita coisa nesses anos todos, né? De trabalho. Bom, e aí eu vou chamar a atenção num livro antigo, né? Que fez muito sucesso. E esse, eu estou chamando a atenção desse livro por causa da conversa que eu quero puxar com ele, que é aquela matemática que as pessoas fazem fora da escola. Então, é um livro que chamou muita atenção para isso, né? Na vida 10, na escola 0. A Terezinha Nunes, hoje, é famosíssima, né? Trabalha nos estudos, estuda, a primeira autora. E é um livro, né? Que já naquela época, nos anos 80, se não me engano, ou antes disso, ele chamava atenção para isso, né? Quer dizer, crianças e adolescentes que conseguem resolver problemas matemáticos complexos fora da escola, e quando chegam na escola, elas se dão mal, elas não conseguem acompanhar a educação formal. Tá? Então, essa é uma constatação. É o livro que constata. E, curiosamente, né? Há dois anos, entre 2018 e 2019, eu estava no Canadá, eu passei lá um ano, né? No postdoc, numa universidade de Montreal, uma universidade de tradição francesa, né? E tinha um professor que estava, uma das primeiras reuniões que fizemos em grupo lá, era um professor dessa universidade que estava discutindo este livro, né? E dentro de um trabalho que ele queria fazer. Então, isso, para mim, é muito interessante ter encontrado com ele e com esse tipo de pensamento lá, naquelas circunstâncias, né? Bom, aí eu coloco algumas perguntas para a gente pensar. Será que existem diversas matemáticas? Quer dizer, será que elas se conectam de alguma maneira? São perguntas da étnometemática. Como é que é essa matemática, né? Essa étnometemática que vai surgir um pouco na linha desse livro aí, né? Quer dizer, dessa tradição. Como é que são as matemáticas que as pessoas fazem fora da escola? E a gente pode até se perguntar, alguma tribo, em algum momento da história, viveu sem se relacionar com qualquer representação da matemática? Existe algum lugar no planeta que o ser humano desenvolve algum tipo de matemática? E a gente pode pegar, por exemplo, umas imagens dessas que a gente vê no Museu do Índio, né? E aqui uma cerâmica e aqui uns desenhos no corpo desse rapaz. E a gente vê que tem muita geometria, tem muita coisa aí. Eu passei em 2007 na Amazônia, eu passei dez dias lá com diversos professores indígenas, numa ópera, numa perfeição, né? Assim, arquitetônica e feita por um velhinho lá que nem sabia português direito, né? E, no entanto, eu fiquei completamente surpreso com o trabalho que ele fez, tudo em madeira aí. Era uma oca de mais de 20 metros de comprimento e tem toda uma tradição nessa oca. Tem uns quiosques, que são quatro quiosques, que são quatro pernas de um animal. E essa oca, na tradição antiga, era onde viviam 20 famílias. Mas tinha que ter as quatro pernas. E, um dia, eu estava discutindo com esses professores, isso era bem para lá, era quase na Colômbia, né? Era lá no Rio de Sana, que é afluente do Rio Negro. Então, a gente subiu em Rio de Sana. E aí, eu fui discutindo, em algum momento, com eles lá, sobre dentro do quiosque, que eu vi que era octogonal a base dele. E eu fui discutir com eles o que era um octógono, qual era o ângulo interno do octógono. Eu falei, é porque eu meio sem jeito, querendo falar, não, porque se fosse um octógono regular, seria, sei lá, 45 graus, daqui até aqui. Quando eu vi, os ângulos eram perfeitos. Era exatamente o octógono regular. E foi uma surpresa, né? Porque o velhinho nem tinha esse palavreado, né? Que a gente tem. Aqui também, eu até fotografei essa flecha que tem lá na casa da minha mãe, que foi levada também para a minha cunhada. aqui, ó, é o encontro, né? Da ponta da flecha com a haste. E aí tem uma assinatura, ó. Esse encontro aqui, ele é tecido originalmente, né? Ele é tecido com com fios, parecia o nome em cano de porco do mato, alguma coisa assim. E ele faz um desenho geométrico. Então, ele é uma assinatura na tribo. Nessa tribo que ela conhecia e trabalhou lá há um tempo, ela era uma arquiteta. Então, quando o pessoal acha uma haste dessa, uma flecha perdida e tudo, eles olham, né, para o desenho e eles já sabem quem é, de quem é o fulano que é dono dessa flecha. Então, são alguns exemplos, e pelo mundo lá fora tem, né, milhares de exemplos do tipo de, de tipos de matemática não convencional praticadas, né, por diversos grupos indígenas de diversos lugares do planeta. Bom, aí vem a pergunta, né, se as pessoas aprendem a matemática e que as ajudam a reproduzir sua existência, por que que elas se sentem paralisadas diante da matemática escolar? Qual que será o problema, né, se as pessoas, é claro, se nós estamos pensando assim, não, todo mundo tem algum tipo de raciocínio matemático, todo mundo tem um tipo de pensamento que é similar ao nosso, ou pelo menos potencialmente. O que que acontece com a matemática formal? O que que a matemática formal trava pra muita gente, né? Então, tem muitas maneiras da gente abordar essa pergunta, da gente tentar responder. Bom, aqui, bem, olha, vamos perguntar um pouquinho o que que é essa matemática escolar, né, onde ela teria se originada e o que que justifica a existência dela. Então, olha, é claro que a gente vai pensar, né, que idealmente a escola tá aí pra reproduzir um tipo de conhecimento que você não aprende sem ela, tá? E que é um conhecimento historicamente criado e valorizado, não é isso? Todos nós concordamos com isso, né? Então, a pergunta é, né, será que esse conhecimento matemático que tá aí formal, ele dialoga com o conhecimento que as pessoas têm ou que as pessoas desenvolvem no seu dia a dia? E essa é a pergunta que nos coloca aquele livro lá. Quer dizer, nós temos, nós estamos com um problema e as pessoas têm um tipo de raciocínio matemático, mas que quando ela chega na escola, esse raciocínio matemático dela é quase que anulado. E eu já vi muito isso acontecer, às vezes, né, uma época que eu trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte, às vezes eu pegava um menino lá e ele aconteceu comigo, né, uma vez chegou um menino lá que a professora falava que o menino tinha um problema seríssimo com a matemática. E tinha. Ele tinha um problema sério com a matemática escolar e eu fui ver a história dele, era um menino de nove anos, era a primeira vez que ele chegava na sala de aula, ele vinha do interior, mas ele que sabia fazer uns testes piagetianos lá de conservação de volume, ele estava muito adiante dos colegas dele. E aí eu fui perguntar para ele, né, no passado, o que ele fez aos nove anos de idade lá na escola? Então, ele era uma família que veio do interior e ele passou uma parte da infância dele tendo algodão junto com a família. E eles recebiam pelo volume de algodão colhido. Então, quer dizer, ele tinha já, né, algum tipo de raciocínio a partir daquela prática que na escola desconhecia. E naquele mesmo contexto, naquela mesma época, eu trabalhei com crianças na época de oito anos de idade e a professora, né, veio trazer para mim que os meninos falavam que eles eram pedreiros, eles não sabiam nem ler. Mas eles sabiam vários e vários, tinham vários e vários conhecimentos sobre construção civil. E aí nós nos perguntamos, será que a gente pode começar a abordar a matemática a partir daí? E foi quando eles foram fazer uma entrevista com o pedreiro que o pedreiro falou para eles que, para ter um, para fazer o alicercejo, tinha que fazer um buraco de 60 centímetros. E aí nós perguntamos, o que é 60 centímetros? E aí surge toda uma conversa sobre o metro, sobre os números que tinham dentro do metro. E aí, a partir daí, o conhecimento, eles não sabem os números além de 10. E aí foi aquele salto, era a primeira vez que eles iam à escola também, esses meninos de oito anos de idade. Então, às vezes, a gente consegue, então, dialogar com essa matemática que eles produzem fora da escola e trazer esse conhecimento para a data e fazer um diálogo com ele. Isso é perfeitamente viável, principalmente nos primeiros anos escolares. Mas eu vou trazer um outro exemplo aqui que eu preparei para vocês, que é sobre os sistemas de numeração. Então, os sistemas de numeração surgirem em um determinado momento da história humana em determinados lugares. o que eu estou querendo chamar atenção aqui? Para o caráter histórico da matemática, que eu acho que tem que ser incorporado no saber do professor. Porque, no fundo, no fundo, a pergunta do sistema de numeração, a primeira pergunta do sistema de numeração é o seguinte, o que ele está resolvendo? Por que se criou sistemas de numeração? Por que em alguns lugares teve sistemas de numeração e outros não teve? Não é uma pergunta que o aluno não precisa saber, mas eu acho que é uma pergunta que o professor precisa de compreender. O sistema de numeração surge no momento em que a humanidade começa a mexer com a agricultura e o pecuário e começa a formar grandes povoados, começa a formar cidades e aí começa a formar os primeiros estados e tem que ter controle das quantidades. Até então, não precisava de controle das quantidades. Então, a partir daí, começa a surgir a contagem. Então, eu preciso de contar grandes. como é que eu represento grandes quantidades? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta feita para os sistemas de numeração surgirem. E eles surgirem exatamente nos impérios antigos do Neolítico, na Babilônia, no Egito, na China, na Índia, aqui nos Maias, nos Astecas. Então, é nessas culturas onde havia já grandes populações é que vai surgir o sistema de numeração. Eu fui trabalhar, quando eu fui à Amazônia, voltando a essa história lá com os professores indígenas, eles que ensinavam a nossa matemática, essa matemática indo-arábica que é a nossa, eles estavam querendo desenvolver um sistema de numeração na língua deles, para a língua deles, porque a língua deles só ia até cinco a contagem. Então, e ali, naquele contexto, e como eles eram professores, o que eu trabalhei com eles foi como é que as outras culturas resolveram este problema, quer dizer, como é que aquelas culturas antigas resolveram o problema de contar e representar grandes quantidades. Então, os sistemas de numeração tornaram-se necessários a partir do aumento de produção proporcionado pela agricultura e pecuária, surgiram para resolver o desafio de contar quantidades, grandes quantidades. E, junto com eles, a divisão social do trabalho, até a escravidão vai surgir nessa época. Então, as estratégias adotadas se basearam na manipulação de quantidades cada vez maiores, conforme as necessidades de cada povo. Então, criando símbolos e maneiras, métodos de representar grandes quantidades. Todos os sistemas de numeração surgem daí, sem exceção. Então, aí estão, por exemplo, os egípcios. de brincadeira eu coloco o desafio de fazer o número 2.716. Como é que eu faço 2.716 olhando para um quadro desses? Olha, eu trabalhei muito com isso numa época em que eu fiquei 15 anos numa escola que a gente trabalhava com crianças. A gente tinha crianças de 3 anos até 14 anos e a gente começou a trabalhar com sistemas de numeração numa determinada época quando as crianças de 8 anos se perguntaram como é que surgiram as palavras. Então, nós trouxemos isso aí para eles. E aí, a gente trabalhava isso com eles. Como é que a gente escreve, né? Como é que os egípcios escreviam? E agora, como é que eu vou escrever? A gente dava um quadro desse e falava como é que eles faziam 200? Como é que eles faziam 300? Como é que eles faziam 1.000? Como é que eles faziam 2.716? Deixo um pouquinho para vocês aí. 2.716. Como é que eu faço com o sistema? Deixo olhando só para esse quadro aí. Ô, você é cansado. Olha lá. Então, é um sistema todo aditivo. 2 de 1.000, 1 de 10, e 6 de 1. a 2.716. Então, os egípcios criaram o sistema que tinha símbolos para múltiplos de 10, e esse sistema ele é todo aditivo. Foi a solução que eles deram. Tá, e os chineses? Aí, mesma coisa. Vamos tentar fazer 2.716 em chinês. Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. ele buscar uma água que essa produção não botou água aqui para mim, não. Tá lá, ó. duas vezes mil, sete vezes cem, mais dez, mais seis. Então, é um sistema multiplicativo e aditivo. Muito simples de aprender. As crianças aprendem facilmente também. Claro que, aqui nós estamos num encontro rápido, então, tem que pensar rapidamente, somos adultos, a gente vai chegar na resposta muito mais rapidamente que as crianças. Mas aí, a coisa começa a complicar quando a gente se esbarra nos números maias. Que é uma cultura americana, lá do México, né? Então, para quem não sabe, é uma cultura onde os números são escritos na vertical, como se tivesse os andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E tudo a ver com os deuses maias e com a contagem do tempo. Então, para eles, o ano tinha 360 dias e meses de 20 dias, 18 meses de 20 dias, mas, o restante dos dias ali, os 365 e um quarto, eles criavam um mês que variava de uma época para outra. E era um mês curtinho, né? Para contar o ano. Eles tinham noção, isso é uma coisa curiosa também, todos esses povos tinham noção exata da duração do ano, né? 365 dias e alguma coisa. Os maias desenvolveram calendários mais precisos do que o que a gente usa hoje. Então, olha lá, o número 1, 2, 3, eles só usam bolinha e tracinho, olha. Então, no número 19 nós estamos no primeiro andar. No número 20, a gente passa para o segundo andar, uma bolinha no segundo andar, um zero no primeiro andar. eles inventaram o zero. Agora, este zero maia tem tudo a ver com as deidades deles. Eles tinham um Deus para os dias e um Deus para os meses. Completado o mês, que era 20 dias, o Deus que ficava na parte do primeiro andar, vamos dizer assim, ele não podia ficar vazio. Então, davam para ele um símbolo que para nós a gente interpreta como zero, que tem a função do nosso zero. Então, olha só, é um sistema posicional, porque depende do andar. Então, a unidade no primeiro andar você multiplica por um. No segundo andar você multiplica por 20. No terceiro andar, pela lógica dos sistemas posicionais, você tinha que multiplicar por 400. Mas eles acabam criando uma anomalia no terceiro andar, porque era o deus dos anos. E o ano não tem 400 dias. Então, no terceiro andar a unidade é multiplicada por 360. E no quarto andar é 20 vezes 360. Então, é um sistema que vai de 20 em 20, mas tem essa anomalia no terceiro andar. Isso é muito curioso. bom, então, para a gente escrever aí o nosso número ali, que é o 2716, a gente tem que saber quantos conjuntos de 360 tem lá. É isso? E aí, a gente vai ter sete conjuntos de 360, cinco e quatro, nove conjuntos de 20, e mais 16 ali no primeiro andar. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Terceiro andar multiplica por 380, segundo andar multiplica por 20, primeiro andar multiplica por 1. Bom, então, qual que é a característica dos sistemas posicionais? São pouquíssimos que vão surgir, né? Então, o MAI é um sistema posicional. Significa que o valor do símbolo varia de lugar para lugar. Conforme o lugar que ele está no número, ele muda o valor dele. E é isso, o nosso sistema, né? O sistema indo-arábico, né? E olha os babilônios. Mais um sistema posicional. Então, olha lá, ele vai até o número, ele só tem dois símbolos, um símbolo de 1 e o símbolo de 10. Então, olha lá, o 35, 3 de 10, 5 de 1, o 59, 5 de 10 e 9 de 1 e o 60. Bom, aqui eu já representei o 60 numa representação tardia, aonde eles inventaram o zero. Olha lá, o zero, esses dois, vamos dizer assim, preguinhos deitados. Então, esse zero sumério, né? Ele surgiu tardiamente, porque no início eles não tinham. então, o 60 e o 1 eram iguais. Então, para você saber se era 60 ou se era 1, você dependia do contexto, do que estava escrito ali para você decifrar se era 0 ou se era 1. O 70, olha só, ele tem 1 na casa das hexadezenas e 10 nas unidades. Se eu ponho 10 na segunda ordem, eu multiplico 60 vezes 10 dá 600. Aqui está o número 601. Se eu tenho 310 aqui, eu tenho 1.800, então 1.804. E a casa, né? Mais para adiante, é a casa de 3.600. Então, o 1 na casa das unidades vale 1, o 1 na casa das hexadezenas vale 60 e o 1 na terceira casa vale 3.600. Muito complicado, tá? esse sistema. Só que a gente tem algo na base 60, na hora, né? Que é, né, a nossa numeração, a contagem do tempo, tá? Então, isso é interessante, eu costumo trabalhar isso com meus alunos de CTS, no CAP, né? Então, quando você vê assim, eu tô numa aula lá e vê um negócio, um quadro desse, você coça a cabeça, você fala, meu Deus, mas que confusão, né? Mas olha como é que muda a percepção se eu falo assim, nós estamos falando de hora, minutos e segundos. Então, o número 1 corresponde a 1 segundo, 5 segundos, 10, 10 segundos. Então, olha o 35, são, né, 35 segundos, 10, 10, 10, mais 5. 59 segundos, 5 de 10, 9 de 1. Quando passa para o 60, é 1 minuto. Então, olha aqui, ó, vamos ler o 60, 1 minuto, 0 segundos. Olha o 70, 1 minuto, 10 segundos. 1 minuto e 10 segundos dá 70 segundos. 601, são 10 minutos e 1 segundo. 1.804, 30 minutos e 4 segundos. 3.600, 1 hora, 0 minuto, 0 segundos. Está vendo? Quando a gente começa a enxergar que a terceira ordem é horas, a segunda ordem é minutos, a primeira ordem é segundos, isso aqui é como se, de repente, tirasse um véu, né, que a gente enxergue esse sistema. Então, o número, né, 2.716, é a mesma coisa que eu falasse, ó, se eu tiver 2.716, quantas horas, minutos e segundos eu tenho? Eu não tenho nenhuma hora, porque a hora é 3.600 segundos, eu tenho, né, 10, 20, 30, 45 minutos e 16 segundos. Então, 2.716, é 45, 16, na base, 60, né, que é a base dos sumérios, tá? Bom, então, com isso, quer dizer, por que que eu tô aqui tomando esse trabalho, né, desafiando a gente, a verificar, a dar uma olhada nesse sistema de numeração? Pra dizer o seguinte, olha, o nosso sistema, ele é tão complicado quanto o dos babilônios, ele também é um sistema posicional, tá? E aí, o negócio é o seguinte, quando você olha pra um sistema desse aqui, né, ou que você olha com um sistema desse aqui, aí a gente se dá conta da complexidade, até pra nós, né, você pega um sistema desse aqui, que número que tá escrito aqui, né, eu tenho que fazer um monte de conta pra saber que número que é, porque eu tenho que multiplicar conforme tá localizado, né, o número, eu sei, eu tenho que localizar o que que é, né, para os sumérios, por exemplo, isso era muito mais, sim, né, eles estavam lendo aqui, olha, no primeiro andar, quantos dias? Então, tem 16 dias, no segundo andar, eles estavam lendo quantos meses, olha, mais meses de 20 dias, tá? Então, é como se eles tivessem, eles estavam lendo isso, 16 dias, 9 meses de 20 dias e 7 anos, mais anos de 360 dias, então, eles liam 7 anos, 9 meses e 16 anos. Então, quer dizer, é óbvio que eles batiam o olho e já sabiam o que queria dizer, porque eles relacionavam isso com o tempo, assim como, né, na hora de ver os babes, com o tempo, aí fica mais visível para a gente. Então, o que eu estou querendo dizer é que os sistemas posicionais são complexos, né, esse número, vamos examinar, 2.716, escrito em um indo-arábico, como nós sabemos, nós usamos. parece óbvio que esse 2 para nós não é 2, é 2, porque o 7 é 700, por causa do lugar que ele está, que ele ocupa no numeral, a posição do algarismo no numeral, mas isso não é óbvio para as crianças, tá, não tem nada de óbvio. E o sujeito, né, que explorou isso, que nos mostrou isso claramente, foi Piaget. Então, Piaget mostrou, né, que quando a criança, por exemplo, né, ele mostrava o número 13 e fazia a criança, 13, 12, qualquer número assim, de duas ordens, e a criança desenhava ali 13 bolinhas, aí ele pedia a criança que mostrasse separadamente aquele 3, a criança riscava 3 bolinhas, aquele 1, a criança riscava 1 bolinha. Né, então, quando o 13 está junto, a criança põe as 13 bolinhas, mas se ele separa, peraí, quanto que tem aqui, né, aqui tem 1, então eu risco 4 bolinhas, mas e as outras 9, de onde apareceram? Isso era um mistério, tá? Eu tive a oportunidade de fazer isso com uma sobrinha, hoje é uma pessoa adulta, mãe e tal, mas quando ela acabou o primeiro ano de escola dela, com 8 anos de idade, fui fazer uma visita a ela, ela morava em outra cidade, ela escrevia qualquer número até mil, ela decompunha o número 628, 600 mais 20 mais 8, então tudo isso que ela aprendeu automaticamente na escola, aí eu fiz o teste no 13, escrevi o 13 para ela, pôs 13 bolinhas, agora risca isso, mostrei o 3, ela riscou 3 bolinhas, agora risca isso, ela riscou 1 bolinha, eu falei para ela, mas e as outras 9 bolinhas, de onde que elas apareceram? Ela tinha acabado de fazer decomposição, ou seja, quando professores não têm consciência desse tipo de necessidade de amadurecer que a criança tem para poder compreender, eles acham que se passar essa noção de dezenas, dezenas, de unidade, que por aí a criança vai compreender o valor posicional, tá? E isso é completamente insuficiente, e isso é um grande desafio, como é que a criança, como é que você pode trabalhar, incentivar essa maturidade, essa compreensão do valor posicional. E eu posso dizer para vocês, assim, com segurança, né, de muito experimento que eu fiz com as crianças, nessa linha, e que a coisa mais efetiva que eu vi para que a criança assimile o nosso, o que? O funcionamento do nosso sistema posicional, é quando ela exatamente aprende outros sistemas de numeração. Por incrível que pareça, quando as crianças exploram outros sistemas, elas vão comparando, né, a lógica desses sistemas com a lógica do nosso sistema, tá? E isso melhora muito a compreensão do nosso próprio sistema. Então, eu, né, acho que é super importante trabalhar outros sistemas de numeração já com as crianças do terceiro ano, do segundo ano escolar, né, que era coisa que eu fiz durante muitos anos, eu vi os resultados lá. Era uma coisa mais efetiva, né, porque aí você está trabalhando a lógica, e essa lógica do sistema de numeração é uma lógica que está totalmente relacionada ao funcionamento das operações. O que que tem o vai um, o que que tem o desdobramento, o que que, na subtração, eu tenho que, né, tirar da dezena, passar para a unidade. Não é porque tem uma regrinha que a professora me ensina, e aí eu vou fazendo aquela regrinha que vai dar certo, que normalmente é assim que a gente aprende na escola, né? Quer dizer, a gente não consegue compreender por que que é daquele jeito. Simplesmente a regra é passada. E aí a pessoa, né, a gente na escola, a gente está desconsiderando, né, toda essa essa necessidade que vai aparecer de acordo com também com o amadurecimento intelectual. E a G mostra isso claramente. Existe uma época, uma idade em que a criança vai resolver esse problema do 13, do 12, e eu já vi isso acontecendo em escola pública, e foi muito bonito que eu vi acontecendo, porque a gente combinou a professora e eu que a professora ia botar esse teste para os meninos, esses meninos que já sabiam escrever até 100, que estudaram metro, eles estavam no maior pique de aprender os números e estavam escrevendo até mais de 100 e tudo, mas eles não resolviam do 12, 13. E a gente estava trabalhando com ficha colorida que representava a quantidade, como é que você soma usando a ficha colorida, subtrai, etc, troca essa validez por 10 de 1, e aí você paga, né, subtração, você desdobra as dezenas em unidades e tudo, mas a gente fazia na ficha colorida, que não é posicional, é a cor que muda, e a gente também chamava atenção para isso, tem um atributo físico. E aí um dia um menino foi no quadro quando a professora botou o 13 lá, falou, mas com as fichinhas eu resolvo. Ah, então vai, resolve com a fichinha, quer ver? Aí ele falou, aí ele pegou uma ficha verde que por convenção da turma valia 10 e 3 cor de rosa, cada uma valia 1. Você quer ver eu fazer aparecer 13 aqui? Estou vendo só 4, agora vai aparecer 13. Eu vou pegar a minha verde e vou trocar por 10 cor de rosa, agora eu tenho 13. Tá, então agora explica isso no número. Ah, mas no número eu não sei explicar não. Ele acabou de desdobrar a fichinha verde em 10 cor de rosa e fez aparecer as 13, mas não sabia fazer a mesma coisa no numeral. Olha para você ver a complexidade no sistema posicional igual o nosso. e aí mais duas semanas a turma resolve ah, o menino veio lá agora eu saquei esse 1 não é 1 esse 1 é 10. Assim mesmo que a criança falou, esse 1 não é 1 esse 1 é 10. Aí que ele sai e a turminha toda sacou, opa, então aquele 1 ali ele passa para 10. Então, essa essa epifania, né, essa coisa de ah, agora eu saquei, né, aí você tem certeza que aquilo saiu de dentro da pessoa, né, de tanto enfrentar o desafio, quebra-cabeça, teve uma hora que o menino e foi coletivo, porque não foi só o menino, a turma toda de repente, pumba, opa, é isso mesmo, né, naquela época eu ainda não experimentava outros sistemas de numeração, não. Então, como é que se desenvolve a questão de número? E a AG vai fazer essa pergunta também, né, lá desde os 5 anos de idade, então, né, as primeiras quantidades quantidades, quer dizer, quando a criança vê muita quantidade, ela vê o muito, pouco e muito, né, como é que a criança acaba diferenciando, então, tem aquelas brincadeiras, né, que eu já fiz muito com crianças de 5 anos, tem um grupo que tirou 7 pontos no jogo, o outro que tirou 8, aí o de 8 ganhou do de 7, porque ele sabe que o 8 vem depois do 7, mas a criança de 5 anos, eu falo, agora eu vou fazer o 7 ganhar do 8, eu ponho o 8 todo juntinho e ponho o 7 esticadinho, 8 tampinhas, juntinhas e 7 tampinhas esticadas, agora o 7 ganhou do 8, e eles ficavam confusos, isso vem de Piaget, né, da discussão da noção de número, como é que a criança desenvolve essa noção, né, então, o que as crianças veem, isso é uma coisa muito importante para a gente, né, se a gente tem esse conhecimento, fica mais tranquilo, quer dizer, lidando ao mesmo tempo com um produto historicamente criado e complexo, e com uma criança que está amadurecendo o pensamento, então, se a gente tem esse tipo de informação, fica muito mais fácil para a gente lidar com isso, o que as crianças veem quando se separam com números escritos, por exemplo, uma criança de 5 anos, né, ela não enxerga lá quantidades, isso para ela não está claro desse jeito, ela enxerga o desenho, então, a primeira coisa que a criança, né, enxerga com o número escrito é o desenho, então, por exemplo, né, uma atividade interessante numa época dessa, vamos fazer uma coleção do número 2, tem tanto jeito de escrever o número 2 hoje, né, no computador são tantas fontes, cada fonte põe o 2 de um jeito, fazer uma coleção de número 2, por exemplo, né, é uma atividade típica, ótima para a criança de 5 anos, porque é isso que ela está vendo, são os desenhos, como é que é o desenho, né, do número 2, do número 3, isso que para ela é fácil de ver, mais adiante, né, como é que ela vai lidar com o valor posicional? Isso vai durar, vai demorar, vai ser lá pelos 9 anos de idade, que vai ficar claro aquele negócio do 13 lá, né, então, com 7 anos de idade, com 8 anos de idade, o que que a criança consegue dominar com facilidade no sistema de numeração? é aquela reprodução do 0 ao 1, do 0, desculpa, ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10 é 1 com 0, agora o 11, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, então, então, né, dominar essa sequência, essa repetição dessa sequência que vai de 1 ao 0, do 11 ao 20, né, do 1 ao 10, do 11 ao 20, do 21 ao 3 e assim por diante, então, conseguir ver a repetição não é ver o valor posicional, é ver a regra da repetição, é isso que tem que estar claro para quem está ensinando, né, como é que essas, essas posições, né, esses 0 ao 1 vai se reproduzindo ali, tá, então, o valor posicional, entender que aquele 1 que passa para a dezena, ele não vale 1, ele vale 10, né, o melhor que a gente pode fazer é deixar que a criança descubra, isso é criar desafios para que ela descubra, porque aí a gente sabe que quando ela descobre, ela descobre para valer. Então, gente, é, eu poderia contar muitas e muitas histórias aqui, né, que a gente foi vivendo ao longo dos anos sobre isso, mas, né, o que eu quis mostrar para vocês é o seguinte, é, primeiro, né, fora da escola, as pessoas desenvolvem raciocínios matemáticos e se a gente tivesse um diálogo com esse raciocínio dentro da escola, eu acho que a aprendizagem ia facilitar muito, a gente tem muito a ganhar com isso na escola, né, segundo, é tomar consciência do objeto com o qual a gente está trabalhando, eu dei um exemplo do sistema de remeração, a gente podia pegar qualquer campo da matemática, por exemplo, a estatística, né, qualquer campo da matemática, quando a gente recupera essa história, foi criado quando, em que contexto, para responder a quais questões, foram as primeiras técnicas, quando a gente recupera isso, pelo menos para tomar consciência de como é que foi isso, eu acho que facilita muito para nós, que somos professores, para compreender as dificuldades dos estudantes, porque nós estamos lidando com uma coisa muito complexa, e isso é que é importante, né, é importante a gente tomar consciência disso, quer dizer, às vezes a dificuldade de aprender tem tudo a ver com a complexidade do objeto que nós adultos, por exemplo, no mesmo caso do sistema de comeração, como a gente manipula ele desde muitos e muitos anos, a gente não tem mais consciência das dificuldades de aprender, e quem passa a ser matemático ainda é muito mais, porque, né, para nós que somos do campo, isso até parece tão banal que parece impossível ter dificuldades com isso, né, a gente já está muito nível de abstração que a gente tem, já é outro, né, então ficam aí algumas questões para a gente pensar sobre elas, que eu acho que são questões que a gente fica pensando a gente inteira quando é professor, né, como encontrar a melhor maneira de ensinar um conteúdo como sistema de numeração, são, eu acho que cada assunto, cada tema, né, tem as suas, os seus desafios, né, por exemplo, nesse momento, eu estou pesquisando uma maneira de trabalhar, de relacionar, né, a gente está com um grupo pensando junto como que a gente vai relacionar uma balança, né, que não é simplesmente uma balança de pratos, mas é uma balança de torque, vamos dizer assim, porque tem quatro posições de cada lado, como é que a gente vai relacionar isso com equações, que é também um objeto bastante complexo, né, então, eu dei o sistema de numeração apenas como exemplo, mas isso é um desafio, né, que nós temos que estar discutindo sempre, porque eu acho que a gente vai encontrando maneiras mais interessantes de ensinar, né, como nos relacionamos com os parâmetros definidos da base curricular nacional e com os materiais instrucionais? Bom, e por que eu coloquei aqui? Eu acho que a nossa base curricular é muito ruim, sinceramente, gente, quando eu olho assim, quando eu vejo o que eu aprendi com a minha experiência, eu posso dizer para vocês assim, é triste, é pobre. A base nacional curricular, ela acabou engessando o ensino de matemática, eu acho que os parâmetros curriculares nacionais que vieram antes, eles deram orientações e deixaram muito aberto, muito espaço para a criação e, né, para o professor assumir o seu papel de estar na frente, de ter que arrumar soluções diferentes para contextos diferentes. eu acho que a pretensão da base curricular nacional, pelo menos a minha leitura, é que todo mundo aprenda por um caminho só e que esse caminho já está traçado. Nós vamos ficar ali dos 66 para baixo desse jeito, né? Eu não acredito que nós vamos continuar evoluindo a partir dessas instruções que a gente tem, não. Sinceramente, eu vi só o retrocesso ali. Quando a gente compara, por exemplo, com a Finlândia, que tem posicionado aí entre os verdes, né? E foi motivo de muito debate aqui no Brasil durante um certo tempo por causa do processo, né? A gente vai pegar o currículo deles e é muito mais aberto, né? Exatamente é isso, é um currículo aberto, né? E é lógico que tem tudo a ver com a valorização do professor na sociedade. Então, uma vez que constate ciências na formação dos sujeitos, como podemos amenizá-las mesmo que em níveis avançados de ensino? Isso eu estou fazendo essa pergunta por causa da nossa realidade no ensino na universidade, né? O que eu verifico é o seguinte, é que é porque, né? O ensino de matemática, ele parece no ensino fundamental, ensino médio, né? O sujeito está cheio de dificuldades, mas aí, para vencer as dificuldades, ele vai aprendendo macetes, né? Para ele poder superar aquela dificuldade, como aquele negócio da subtração, por exemplo, né? Eu não estou entendendo o desmembramento da uma dezena na unidade, mas aí eu tenho um macetinho lá que eu pego esse 1, corto, ponho 10 aqui, tarará, tarará, então o macetinho resolve. E aí vai pulando para outras etapas e os macetinhos, né? A matemática vira um conjunto de macetes para você se livrar daquele problema que você tem que dar resposta para ele, né? E aí são coisas incompreensíveis, né? E às vezes, e isso é interessante, eu tenho constatado isso no pessoal do ensino superior, né? Fazendo engenharia, que às vezes a gente se depara com questões que são banalíssimas do nosso ponto de vista, mas que, de repente, eles se flagram, né? Você flagra a dificuldade. Por exemplo, tem um joguinho simplesinho de adição, subtração, que eu tenho lá, umas cartinhas, mas que, de repente, o sujeito se depara com uma divisão por zero. Isso eu fiz algumas vezes com os alunos de engenharia. E muitas vezes eu vi o pessoal perplexo, como é que eu vou dividir por zero? E dá resposta, dividindo por zero, a resposta é zero. Aí, dessas vezes, eu falo, põe aí na calculadora, divide, sei lá, 50 por zero, vê o que a calculadora vai dar. E aí já aparece erro, eu falo, é erro? Peraí, deixa eu pensar esse negócio. É isso, gente. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui. Acho que eu tenho que parar de compartilhar a tela agora, né? Oi, Sartê, você me ouve? Agora estou ouvindo. Está me ouvindo? Ah, ótimo. Que bom que deu certo. Eu desliguei o telefone para não ficar dando eco. Agora, bom que deu certo. Vou abrir para perguntas. Pessoal, pode perguntar, pode escrever no bate-papo ou, então, abrir seu microfone, as que queira. Enquanto isso, eu vou só olhar se o pessoal do YouTube tem alguma pergunta. Eu tenho. bom, lá dá um... O pessoal está te agradecendo no bate-papo, está dando os parabéns. no YouTube dá um tempinho. Um delayzinho, né? Estou tentando esperar um pouquinho. Mas, enquanto o pessoal decide a dúvida aí, deixa eu perguntar, que eu já tenho dúvida. Na verdade, você disse que o currículo básico, ele é bem ruim, né? É bem depressivo. Aí, eu queria saber de você, não sei se você conhece o método Montessori. Se você conhece, você podia falar um pouquinho a respeito, se é bom ou se não ajuda? Qual o método que você está falando? É o Montessori. Montessoriano, Montessori. Ah, o Montessori. Sim, sim. Tá, tá. Olha, eu não posso dizer que eu conheço a aplicação do método Montessori na matemática, não. Tá? Embora, as minhas filhas lá na infância, a escola legal que a gente achou foi a Montessori aqui em Belo Horizonte e dava um trabalho danado para levar a criançada lá na Montessori. Esqueci o nome da escola, já fechou hoje, mas tinha uma escola aqui na época. A minha impressão, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Primeiro que era uma escola que elas gostavam muito, né? A Montessori, ela teve um trabalho muito voltado para crianças com dificuldade de aprendizagem, né? Então, ela procurou criar metodologias bem, vamos dizer assim, manipuláveis, né? De materiais manipulados, né? Manipuláveis, né? Eu acho que o que tem de muito interessante ali é a experimentação, sem dúvida. E é o que eu notava com as minhas filhas, né? Muita experimentação. E isso era muito bom. Eu acho que ajuda demais a conta, esse tipo de atenção. Eu me lembro que teve algum material que eu até reproduzi que tinha nessa escola, achei sensacional. Tinha, por exemplo, um conjunto de lixas e que você tinha que achar os pares de lixas pegando nelas. Quer dizer, sentindo a diferença de ter uma lixa mais grossa, uma lixa mais fina, né? E você ia sacar ali qualquer uma e qualquer outra. Como é que você ia fazer os pares delas, né? Então, eu acho que é uma vinculação do desenvolvimento cognitivo com também outros sentidos que a gente tem, como arte, por exemplo, muita pintura, muita tinta, né? Que eu acho que, por exemplo, as escolas Waldorf também têm muito esse toque, esse caráter, né? e que eu acho isso bastante rico, né? Sim. É, eu estou procurando, começando a conhecer os métodos, né? De ensino. É bom sempre ouvir a opinião. Tenho perguntas aqui, agradecimentos também. Então, aqui o Marcelo já faz uma pergunta. O problema é que vai mudando aqui. É, o tempo de esperar o aluno amadurecer não é muito curto, né? É. É. É, eu acho que a pergunta que a gente tem é o prejuízo de querer comer a fruta seca, né? A fruta antes da hora, a fruta verde, né? Quer dizer, eu acho que o prejuízo da gente não esperar o aluno amadurecer e não respeitar esse amadurecimento, a gente está vendo. A gente está vendo, né? Claramente. Uma coisa muito curiosa, por exemplo, nos países escandinavos, né? Eu não sei como é que está hoje, mas eles não alfabetizam antes dos sete anos, eles não têm essa preocupação, né? O peso maior, as escolas válvulas também não têm essa preocupação. O peso maior é na arte. Você pode pesar, por exemplo, o menino aprende três línguas quando tem... Meu netinho lá está aprendendo francês e português ao mesmo tempo, o menino tem três anos de idade, já aprende duas línguas. Eu convivi com as menininhas no Canadá que falavam três línguas. Então, quer dizer, o desenvolvimento da língua para a criança pequenininha é muito rápido, né? Então, eu acho que não tem uma dificuldade, assim. Eu acho que quando a criança... Eu fui uma pessoa... Felizmente, eu adoeci aos seis anos de idade, felizmente. Eu entrei mesmo para a escola com sete anos de idade. Com dez anos de idade, eu devorava o Monteiro Lobato. E isso, né? A única pesquisa que eu vi, infelizmente, eu não posso citar aqui porque eu não tenho mais a fonte, mas eu vi através da rádio, uma rádio canadense, e o pessoal estava discutindo essa coisa do... Vários programas sendo vendidos no mercado lá, tipo assim, transforme sua criança num gênio, comece a trabalhar com ela hoje, aos três anos de idade, e punha a criança já para trabalhar nos vários CDs, DVDs que vendiam com essa coisa, com essa intenção. E aí, eles foram atrás de dois pesquisadores, e aí eles citam essa coisa dos países escandinavos e citam uma experiência curiosa que fizeram. Eles se acompanharam dois grupos, um de crianças que estavam na escola particular, que aprendiam a ler com cinco, seis anos de idade, e outro de crianças da escola pública lá, que começavam a ler com sete, oito anos de idade. E aí, é claro que aos oito anos, os que começaram primeiro liam muito mais do que os que começaram depois. Aos dez anos, equiparavam o nível de leitura, com uma diferença, os que começaram antes estavam carregados de ansiedade, os que começaram depois não tinham essa ansiedade. Então, quer dizer, eu acho que aí, infelizmente, eu não tenho essa referência mais, eu só vi na rádio naquela época, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar muito a sério. Quer dizer, talvez um dos motivos para o mau desempenho do Brasil é que a gente começa a alfabetizar com as crianças hoje até com quatro anos de idade. E olha, para vocês verem, quer dizer, esse movimento que está no Brasil já há mais de dez anos, mais de quinze anos, talvez vinte anos, e o que nós ganhamos com isso? Esse negócio de transformar a criança de seis anos no primeiro ano de ensino fundamental, com medo da criança se não se alfabetizar o sétimo, o que que nos levou? O que que nós ganhamos com isso, gente? Nós perdemos, nós continuamos perdendo, nós continuamos lá atrás, na radeira, né? Então, quer dizer, exatamente porque nós não respeitamos a maturidade das crianças, é que a coisa está ruim desse jeito, né? E é o que eu estou falando, por isso que eu acho a base curricular nacional danosa, terrível. Olha lá o que está prescrito para uma criança de seis anos de idade. Agora, vai lá na Finlândia, vê o que a criança de seis anos de idade está fazendo. Vai lá na Suécia, eles estão brincando, né? E a gente acaba acabando com os meninos aqui com seis anos de idade, pelo amor de Deus. Perde a infância, né? Não se ganha, mas perde a infância. Não, é, e é terrível. Uma vez eu trabalhei ali no Regina Passos, Regina Passos? Não. Como é que era? era esse, eles estão até fechando agora, o presbiteriano aqui de Belo Horizonte. E aí, era um curso de formação de professores, naquela época que tinha o Magistério Superior. E eu pus minhas alunas para percorrer Belo Horizonte e ver onde é que as crianças de ensino da educação infantil brincavam. Se as crianças de ensino, elas fizeram pesquisa em 30 escolas. Elas descobriram que as crianças brincavam em duas escolas. escola cooperativa que era onde eu trabalhava e na escola volta. O resto era papel e lápis e atividade e escrever e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Complicado. A Flávia tem uma pergunta. Não sei se você prefere ler ou você ler. Pode ficar à vontade. Sobre o sistema, o senhor não acredita que falte cursos de formação para professores da educação básica? degradação, imagina também não faltaria disciplina sobre história da matemática? Sim, eu acho que esse debate que eu estou propondo aqui para vocês, ele falta mesmo, ele falta para os professores que estão lecionando, principalmente, os professores que estão na linha de frente. E, gente, isso é mundial, estou falando para vocês. A gente teve uma experiência muito legal, Clávia até sabe disso lá no Canadá, quando eu apresentei lá na Maguil, lá tinha um congresso com uns 40 pessoas de países diferentes e eu mostrei essa balancinha, essa balancinha aqui que a gente está vinculando com, aliás, todo mundo está convidado para aprender, para conhecer um dia se vocês quiserem, com a equação. E aí, fazendo a balancinha virtual, a gente começou a criar peso e balão, balão é um número negativo. Nossa, foi um show, foi um sucesso, todo mundo, e quem me abordou, quem veio atrás, não, você tem que ir para lá para trabalhar com a gente, chinesas, três professoras chinesas estavam participando do encontro lá, porque o governo da China manda a gente fazer atividade com os meninos, atividades na China, eles bombardeiam o menino de atividade lá, para o menino passar os exames e ganhar nota boa nos exames, aí eu até contesto um pouco esse primeiro lugar da China, que é o primeiro lugar na curso da felicidade dos alunos, eu fico satisfeito, se a gente tivesse do verde, pode ser o último dos verdes, mas está ótimo, não preciso mais que isso, não. Mas eu acho que, né, essa reflexão sobre como que eu estou ensinando, o que que eu estou ensinando, e por que que eu estou ensinando, eu acho que faz parte, né, da formação dos professores, formação e serviço, e não só aqui não, gente, todo lugar que o pessoal leva isso a sério, né, um dos grandes, dos caras que trabalham muito com isso, tem o Kenneth Tobin, um cara que trabalha lá em Nova York, né, ele tem umas publicações interessantes, eu gosto muito do trabalho dele, mas isso, o Kenneth Tobin é um professor de química, né, da universidade lá em Nova York, ele já deve ter aposentado, mas ele vai para a sala de aula com o professor, trabalhar, pensar sobre o que fez, filma a aula, discute, né, o que que nós fizemos, como é que a coisa aconteceu, né, quer dizer, é aquela história, a gente nunca está pronto, o professor nunca é, nunca é, tem toda a sabedoria que precisa, tem sempre muita coisa para aprender, né. A pergunta, a próxima pergunta é do Pedro. E os desafios do ensino superior, né, que o futuro nos trará. Bom, pois é, né, eu acho que é uma eterna discussão que a gente tem no CAP, né, como é que a gente faz, né, assim, o aluno que chega lá, né, nas condições que eles chegam, o que que a gente faz com esse aluno, né, é um desafio, viu, gente, é um desafio. Aí eu acho que, outra coisa, outra, de novo, né, assim, a gente tem que pensar na, na, no valor que a gente dá para a educação matemática, como é que a gente coloca o ensino na, né, no, no, no professor, né, o professor universitário, qual que é a função dele, como professor, né, eu me lembro aqui, um exemplo que eu posso dar, interessante, é, da UBC, né, a Universidade da British Columbia, lá em Vancouver, eu conheço uma professora de lá, a Susan, então, ela me contando, assim, de alunos, que eles, olha que maluco, eles recebem alunos no ensino superior, de uma escola, que os alunos estudam o que querem, então, o cara, às vezes, vai fazer matemática, e não estudou matemática, no ensino médio, no ensino fundamental, ele estudou matemática, é que ele escolheu, ele que fez o currículo dele, então, chega lá, assim, é muito, e aí, a universidade, ela acolhe esses alunos, e eles batalham com esses alunos, eles dedicam para isso, como é que eu vou ensinar para esse sujeito? Curiosamente, olha só o depoimento dela, dentre os melhores alunos que eles têm na universidade, sempre tem gente dessa escola, então, eles chegam muito ruim, mas eles estão acostumados a ter, no estudo, uma coisa muito prazerosa, então, quer dizer, quando o pessoal da universidade descobre uma maneira de facilitar para eles, eles mergulham, e aí que eu acho que tem um trabalho de excelência dos professores, quer dizer, de descobrir, como é que eu vou fazer para ensinar, para dar conta desse desafio? Eu acho o nosso debate na universidade, e é muito bom a gente estar falando disso aqui hoje, que é um espaço maravilhoso, mas a gente devia ter mais desses espaços na universidade para poder discutir isso melhor, e levar isso, tentar achar saídas juntos, porque é uma coisa certa e notória, não existe saída individual, está bem? As dificuldades do aluno que passa por mim são as mesmas dificuldades dos alunos que passam por meus colegas, enquanto a gente não desenvolver um trabalho coletivo, não adianta uma saída individual, não adianta. E, às vezes, a gente repete os mesmos vícios da escola básica, assim, a universidade devia estar superando isso, mas eu ainda sonho com o dia em que a gente vai ter uma universidade onde a gente vai colocar o ensino no primeiro lugar, nossa primeira tarefa aqui é fazer o pessoal aprender de verdade, né? Mas eu acho que esse, eu não tenho dúvida de que esse é o desejo de todo mundo, tá? Eu não questiono nenhum professor, eu acho que a gente se realiza quando a gente vê que os alunos aprenderam. Isso é notório para todo mundo, porque é por isso que a gente é professor. Agora, o que eu acho é que a gente é mergulhado num sistema tão fechado e tão maluco que a gente acha, né? A gente não dá conta de fazer essa discussão por causa que eu acho que muitas vezes o sistema até penaliza, né? Se você vai debater demais sobre se você quiser ser um bom professor mesmo, você é até penalizado, né? O Fidel e a Joyce agradecem e te dão os parabéns. Aí a Maria, ela concorda com a Flávia, não é uma pergunta, e aí tem a pergunta do Adailton. Adailton está perguntando se não tem diferença, né? De uma criança para outra. Boa pergunta, Adailton. Bom, o Piaget, ele relacionava com faixas etárias, tá? Então, faixas etárias de sete anos até nove anos e tudo. E ele tinha perfeita consciência de que aquilo era uma estatística e que estatística, né? Tem os pontos fora da curva, né? Então, eu acho isso muito interessante, quer dizer, essa pergunta, eu acho que ela tem que ser enfrentada também. E eu, né, já discuti isso muito na escola, tá? Nos 15 anos que eu estava lá de coordenação e eu fazia coordenação do ensino de matemática de ciências, a gente sempre via isso, né? Às vezes, alunos que eram muito... Eu sempre duvidei desse negócio de menino gênio, né? Sempre briguei com isso. Não existe menino gênio, isso é bobagem, tudo é igual, papapá, papapá. Eu tive que dobrar a língua algumas vezes, que apareceram os meninos lá que, pelo amor de Deus, né? Teve um menino uma vez que a mãe insistia para eu fazer entrevista com ele, não porque meu filho é um gênio, um gênio, e eu resisti até um dia eu sentei com o menino e eu fiquei, assim, completamente perplexo. O menino sabia demais da conta. Mas esse caso, por exemplo, era um caso que eu acho que a família pesava demais, queria demais que o menino fosse genial. Eu acho, eu não sei se isso fez bem para o menino, infelizmente, não tenho contato com ele hoje. Mas eu me lembro de uma família que era muito relaxada, muito, assim, o pai era músico, a mãe era pedagoga, a mãe não estava nem aí para os meninos, no sentido de ficar pressionando os meninos, sabe? E esses meninos, assim, nossa, eles eram bons demais de matemática. Teve um deles que ganhou essas Olimpíadas aí e ganhou até, ele nem tinha começado com graduação e ele já tinha a bolsa da pós-graduação. E aí a mãe me ligou, agradeci demais, falou, está no trabalho do Oceano Fantástico. Eu falei, não, a única coisa que o nosso cinema foi não atrapalhar. A gente foi um menino para brinquear, a gente foi um menino para desenvolver a criatividade dele, a gente procurou não atrapalhar. Esse é o mérito da escola. Porque realmente eu não reconheci o mérito no fato do menino saber muito. Mas eu acho que tem a ver com essa história do respeitar o ritmo, de puxar a criança, de convidar a criança a brincar. Eu acho que a criança precisa disso. A linguagem da criança é brincar, gente. É brincar. Esse negócio de falar que seu filho existe isso, você chega na escola e a criança está com 4 anos. Hoje a sua filha já está competindo para o vestibular, então já vai entrar aqui na frente dos outros. Isso é uma estupidez absurda. E a gente ainda vê isso acontecendo por aí. As pessoas acham que uma criança de 4 anos de idade tem que ser tratada já na... Ela já está concorrendo com os demais. Que coisa triste. E aí a gente vê o Brasil concorrendo com os outros países lá. Onde é que está a nossa situação? O Marcelo só faz um comentário a respeito do ensino superior e aí vem a pergunta da Flávia. Sim. Flávia, eu não sou um laboratório de matemática, mas cada coisa que fosse ver na escola fosse vista como um laboratório. Sabe? Como um laboratório. Eu tenho visto trabalhos, às vezes, tão interessantes. Eu tinha um trabalho aqui que eu queria mostrar um dia. Muito, muito. Eu estou me autoconvidando, viu, Gisele? Para um dia mostrar um trabalho com criança de 3 a 5 anos de idade. e aí foi um negócio tão deslumbrante, porque era uma escola tão pobre, tão pobre, e elas não tinham espaço. Era uma escola assim, você olhava para o espaço, você falava, mas tem que é muito ruim. Eu vim chegando naquela escola, o pessoal me chamou lá para dar uma consultoria, a diretora estava rindo, as professoras rindo, eu vi um ambiente tão alegre, tão leve, que eu falei, não, aqui vai ser alguma coisa. E essa alguma coisa que o pessoal de 3 a 5 anos de idade, as professoras, elas tinham que apresentar um trabalho sobre matemática no final do ano. Ah, mas foi um negócio muito bonito, que aí a gente, elas resolveram trabalhar um circuito de obstáculos. E eu falei, mas por que o circuito de obstáculos? Não, porque os meninos brincam disso no recreio, olha só, eles brincam disso no recreio. Mas o que isso tem a ver com a matemática? Não, porque nós vamos botar objetos matemáticos ali, caixas de papelão, fórmulas matemáticas, está mergulhado na matemática. Eu falei, na matemática, a gente está mergulhado nisso o tempo todo. O tempo todo a gente está com fórmula matemática na frente da gente. E daí? O que isso tem a ver com geometria? O que é uma geometria para uma criança de 3 a 5 anos de idade? E nessa pergunta e essa discussão gerou um trabalho que eu tenho filmado, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês verem, só vendo o resultado para você ver o que aconteceu. Foi uma coisa muito bonita. muito bacana. Então, quer dizer, eu acho que, para mim, isso é o laboratório, um laboratório vivo, que você está dialogando com a criança, com o professor, e você está enxergando, olha, o caminho está ali, a criança está te apontando o caminho. Igual essas professoras, é isso que elas conseguem enxergar, nós vamos trabalhar com o circuito de obstáculos, porque a gente vê que no recreio elas põem uma coisa ali, então, por exemplo, o menino só pode passar, tem que fazer a curva, ou tem que passar por cima, ou tem que passar por baixo, daí que surgiu a ideia do circuito de obstáculos. Então, esse diálogo com a criança, isso é um laboratório, eu entendo isso como um laboratório. E aí, o laboratório, ele não precisa de ser, especialmente, como educação infantil e as primeiras séries, ele não precisa de ser um laboratório matemático, ele pode ser um laboratório de todas as disciplinas, e as coisas, muitas vezes, as próprias crianças trazem para a gente. Um dos trabalhos mais bonitos, é um trabalho que vai me marcar para o resto da vida, foi numa escola, onde a primeira atividade, toda segunda-feira, a primeira atividade era sentar em roda e deixar as crianças falarem. A primeira atividade da semana era essa, desde as crianças, não ouvem o que as crianças estão falando. E a partir daí, a gente ia tirar os conteúdos da matemática, da ciência, do português, e feito com crianças de favela. No final do ano, teve briga, porque as crianças brigavam porque eles não queriam férias. Para que a gente vai ter férias? Eu acho que, para mim, essa é a marca, quer dizer, não interessa o resultado do PISA. Se você tem uma escola em que a criança está brigando que a gente vai ter férias, ela não quer férias. Quer dizer, não tem escola melhor que essa, não tem, não tem jeito. E o pessoal conseguiu isso. Muito bom. Agora a pergunta do Raul. Por que é tão difícil superar? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que a gente tem tanto medo de sair disso, dessa organização que a gente tem? É isso mesmo, gente. Eu acho que é uma coisa que sai coletivamente. Olha, a experiência da Finlândia é muito interessante. porque a Finlândia, ela sai, em poucos anos, ela sai de um estágio sem significado nenhum e ela alcança resultados internacionais fantásticos. E você vai perguntar a um professor da Finlândia qual é a função da escola. Tem um documentário muito interessante. Eu acho que pode não ser muito representativo. a gente tem tempo sempre perguntar será que é isso mesmo, né? Mas os professores, que esse pessoal que fez o documentário foram perguntar, né? Para que serve a escola? E eles falam a escola serve para fazer a criança feliz, para fazer o aluno feliz. Porque o aluno feliz ele aprende. Mas isso é muito interessante. A primeira vez que eu estive no Canadá foi em 2004. Eu fui fazer estágio numa escola que funcionava assim. Os alunos estudavam se quisessem. E tinha alunos assim, de 3 a 14 anos. Era pouco, os alunos eram fãs. Eu ficava muito aflito. Eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, isso aqui não é escola, não é possível. Estava todo mundo tranquilo. O que estava aflito era eu. eu ficava muito aflito. Mas, assim, de fato, eu acho que o pessoal naquela escola levou essa prática, né? Das crianças serem autoras do próprio ensino às últimas consequências, né? De maneira que os professores estavam lá, eles até tinham algumas propostazinhas de trabalho, mas a criança entrava ou não entrava se ela quisesse ou não quisesse. Isso eu não dei conta, não. Tem um comentário do Herbert e depois uma pergunta. Você fica à vontade se você vai falar do comentário ou se você vai direto com a pergunta. É, eu acho que é isso mesmo, gente. Eu acho que na universidade falta, eu diria, falta espaço para a gente brincar, tá? Falta espaço para a gente brincar. Eu me lembro, olha, para vocês verem, eu me lembro de algumas exposições que a gente fez no CAP, não sei se vocês lembram disso, de aqueles corredores que os meninos colocavam aqueles materiais de ETS lá, né? E quantas vezes os meus colegas vieram e falaram pô, que legal, agora está com o ar gostoso, o CAP parecendo uma universidade com esse menino apresentando trabalho e tudo. E como que eu fui combatido pelo pessoal que eu falei você está amarrando o negócio nas paredes, você está destruindo a pintura, você está não sei o quê. Aí começava a amarrar mesmo, né? Aquelas casas de passapia e aí não podem amarrar nada. Então, assim, o espaço, aquele espaço, você explorar o espaço, ficar bom do espaço, é tão complicado, né? Eu sinto falta disso, eu acho que a universidade tinha que ter um clima mais gostoso, mais descontraído, né? Mais laboratorial mesmo, né? assim, por exemplo, poxa, eu estou aprendendo sobre engenharia civil, horrores, porque eu estou mexendo com construção, eu lembro de dar muito tempo, porque eu tive que vender minha casa para o Vale, estava lá na direção da lama, da B3 e B4, estou sofrendo demais, né? Porque construir é muito complicado, né? E é tão interessante, né? A gente aprender, né? Porque a gente aprende na prática, na hora da prática que você vê, né? E aí é o tal negócio, o cara entra a fazer engenharia civil, ele tem que passar por tanta coisa até ele conseguir chegar lá na prática, né? E eu acho que, uma universidade utópica para mim, o cara começaria pela prática e depois da prática, então, peraí, vamos aprender por que que deu, por que que a gente faz assim o assado, quais os problemas que deu, né? Por exemplo, a gente ganhou lá, igual, vocês devem estar sabendo aquela história lá da Gertal, um projeto lá para trabalhar com tijolo, o solo e cimento, que, na verdade, quem ganhou o projeto foi a ASFA, né? A Associação Comunitária lá do bairro Primeiro de Maio, que é as bairras lá, e aí eu estou falando com o pessoal, gente, vamos exercitar isso agora, assim, na hora que a gente for fazer o curso com o tijolo, vamos começar a construir o tijolo, em vez de fazer teoria sobre o tijolo, não, vamos começar a construir. E a partir da exploração do tijolo, com os nossos alunos, que vão ser jovens aí da comunidade, a gente vê o que que é necessário aprender teoricamente. Porque é assim que a humanidade fez, não é? Quando é que surgiram as universidades de engenharia civil? A engenharia civil tem milhares de anos, né? A formação universitária em engenharia civil é muito mais recente, as estruturas metálicas são de 1900 para cá, é claro que hoje é uma ferramenta fundamental para o engenheiro, a teoria, mas a teoria podia adivir da formação prática, da exploração da prática, né? Eu acho que ia ser muito mais interessante, mais rico, né? Mas, de novo, a gente volta naquela coisa, quer dizer, é um debate que tem que ser feito coletivamente, não adianta uma pessoa achar que ela sozinha vai mudar o ensino da universidade toda. E, eu acho que aí vem também a insegurança nossa, na hora que você propõe um negócio, a gente pensa, nossa senhora, como é que nós vamos refazer todo o currículo não sei o que, e todo mundo olha, não, deixa para lá, né? É tanta dificuldade a ser enfrentada, né? Quer dizer, o sistema é feito para colocar essas dificuldades à nossa frente, né? Aí, eu fico muito feliz de ensinar a CTS, porque eu tenho um pouco mais de espaço para inventar. A gamificação. Bom, a gamificação. Bom, a gamificação, sei lá, né? É uma questão para mim, tá, gente? É uma questão séria, tá? Eu acho que tem se dado muito valor a gamificação. Eu também estou tentando fazer alguma coisa, por exemplo, essa coisa aí da exploração dessa balancinha, até o Sérgio lá da computação já desenvolveu, né? A balancinha para o celular. Mas eu sempre penso nele como uma ferramenta para o professor trabalhar na sala de aula, né? Eu acho que é um campo para mim ainda muito novo e muito desafiador, né? Como é que nós vamos... A gente já teve um trabalho, né? Orientei um trabalho sobre isso, sobre gamificação. E realmente a linguagem dos milênios, né? Esses meninos aí atualmente, né? E eu acho que falta falta mesmo uma pesquisa sobre isso, mas é uma pesquisa mais séria. Como é que nós vamos lidar com isso, né? Assim, eu acho que ainda a pesquisa, eu acho que ainda está muito muito atrás ainda do... né? Das grandes corporações, né? Que já julgaram isso aí no mundo, né? Eu tenho um pouco de resistência a isso porque eu acho que a criança é exposta a um bombardeio dessas coisas muito cedo e sempre se perde alguma coisa, né? Quando você exagera no lado, você está perdendo outros. Assim, brincar, o brincar da infância não precisa ser necessariamente o brincar com o videogame. O videogame é uma das brincadeiras, mas tem tanta brincadeira por aí, né? O videogame é uma... Parece que... Eu não sei, gente, eu sou muito pouco habilitado para falar nisso, mas a impressão que eu tenho é que os videogames eles chamam sempre de um tipo de pensamento de raciocínio só, mexe muito com a indução, né? Você está sempre trabalhando com a resposta imediata e resposta e tentativa e erro e resposta, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser considerado quando está se pensando nos games, né? Agora, claro, né? Se é isso que os alunos trazem para a escola, se é isso que eles gostam em que eles estão acostumados e tudo, sempre vai ter um espaço para puxar daí coisas interessantes para se explorar, né? Isso, sem dúvida. Eu tenho um certo receio assim com criança muito nova, que eu acho que tem muita coisa para criança nova fazer antes de brincar, antes de ficar viciado. Aliás, outro dia eu vi uma história interessante que me chamou muita atenção, um rapaz comprando uma mansão de não sei quantos milhões de libras lá, eu acho que está no The Guardian essa história. E aí tem uma entrevista com ele e ele ganhou isso tudo em videogame, é um campeão internacional de não sei, competições de videogame. E aí ele falando que ele joga videogame desde os quatro anos de idade. E eu fiquei me perguntando a que preço, né? Assim, eu só vi ele dando essa entrevista, mas ele me pareceu um sujeito assim, do outro mundo. Olhei e falei, nossa, deve ser um sujeito muito doido, um cara que desde quatro anos de idade é mergulhado no videogame. Mas é um exemplo, um exemplo assim, muito exacerbado. O documentário, se eu sei se a Maria Mara Cristina documentar, esse que eu estava falando para vocês, vai ser muito difícil de achar, porque esse documentário já tem muito tempo. É na CBC Radio, na CBC Broadcast, é uma rede do Canadá, é na CBC Radio, e era sobre o Einstein, como é que eles chamavam na época? Porque tinha um sistema americano na época que chamava Einstein, alguma coisa, Disney e Einstein, que estavam lançando, sabe? Era um programa, mas era mais um, não era bem, era um programa dirigido a isso, a esses sistemas. Eu posso procurar de novo. Eu sei que na época eu fazia muito download desses podcasts e ficava ouvindo, mas interessado em aprender o inglês, né? E eu me lembro desse programa, mas vai ser difícil de recuperá-lo. Se eu conseguir recuperá-lo, eu passo para a Juscelia, aí ela tem, ela pode pegar para vocês. Eu vou ver, BB Einstein, alguma coisa assim, que era o nome do programa que vendiam nos Estados Unidos, eu acho, para crianças de três anos de idade. E aí a pergunta dos repórteres, a CBC do Canadá, é muito legal, o nível de reportagem dela, a pergunta dele, vale a pena mesmo? Isso vai transformar a criança em gênio mesmo? Será que vale a pena? E se era um mercado na época de bilhões de dólares, imagina, deve estar lá até hoje. Bom, as perguntas do bate-papo acabaram, mais alguém? Tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone, eu escrevi. No YouTube não temos nenhuma pergunta. Então, acho que terminaram as perguntas, não tem ninguém digitando. Eu te agradeço, muito obrigada por participar conosco. uma próxima oportunidade, né, nós vamos, podemos conversar a respeito. Muito obrigada por se dispôr. Muito obrigada a todos por participarem. Então tá, fiquei muito feliz, eu tenho que agradecer demais o espaço. Foi muito chique. Que bom que gostou. Falou, gente. O pessoal está agradecendo, não temos mais perdido. Muito obrigada mesmo, nos arquivos. Então tá, é um prazer estar com vocês. Tchau. 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 Bom, pessoal, daqui, na verdade, um mês, né, teremos mais uma palestra. Agradeço a participação de todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.